Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Você tá bem? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia e hoje nós voltamos com Far Cry 6, agora pra jogar a nova DLC com o vilão Joseph Seed, que vai estar chegando agora neste mês, pra todo mundo que possui o Far Cry 6, né? Pra quem não sabe, né, as DLCs nós tivemos e já fizemos também duas delas aqui no canal, que é a do Vasa, a Insanidade, a do Pagamin, Controle, e agora estamos jogando em antecipado a do Joseph Seed, por nome Colapso, graças ao convite e oportunidade que a Ubisoft Brasil nos cedeu. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigado, Ubisoft Brasil, por mais uma vez, né, confiar no trabalho que eu faço aqui. Galera, é o seguinte, mano, eu comecei a gravar, comecei a jogar e deu ruim a minha gravação, queimou, mano, então eu não sei como é que eu vou. Eu vou colocar aqui pra iniciar de novo, não sei se vai começar do zero ou não, a gente já vai descobrir, né, mas basicamente, pessoal, é igual as outras duas DLCs que nós já jogamos aqui no canal. Aliás, a do Pagamin, eu preciso fazer uma live pra zerar com vocês e nós vamos fazer a também do Joseph, né, nós fizemos a do Vasa, os outros dois vilões também merecem. Então, como recompensa aqui, nós vamos ter os cabelo e óculos, olha aí, mano, do Profeta, que no caso do Joseph, o traje do cara basicamente, né. Então vamos lá, eu vou colocar aqui pra um jogador, bora começar, não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito o nosso trampo, tá, pessoal? Não precisa esperar o vídeo não, cara, terminar. Se você gosta de Far Cry, ou melhor, se você gosta do canal, né, meu, ajuda a gente, deixa o seu like pra fortalecer, tá bom? Se inscreva também os não inscritos e vamos lá, pessoal. Far Cry 6 com o vilão do Far Cry 5. É, então basicamente não vai ter a introduçãozinha aqui pra vocês verem porque a minha gravação anterior queimou, né. Basicamente ele começa aqui na igrejinha, galera, do Far Cry 5 e essa voz que falou pra ele de novo, de novo, de novo, eu tô entendendo que é a voz de Jesus, tá ligado? Ele tá debatendo com Jesus sobre as coisas erradas que ele fez, né, em sua vida, tal, no Far Cry 5 e assim por diante, né. E agora o Joseph vai ter que buscar penitência, mano, ele vai ter que se arrepender de tudo que ele fez pra conseguir escapar desse lugar onde ele está. Então como já tá salvo, ó, o mapa, é isso mesmo, ó, já tá salvo o que eu tava fazendo, putz, que raiva, mano, deu ruim minha gravação. Mas é isso, tá, só pra vocês num... num... num ficar sem entender o que tá rolando, é isso. O cara agora, olha, deixa eu mostrar ele pra vocês, olha aí, mano, que louco, né. O cara agora, ele tá num purgatório e a gente vai ter que tirar ele daqui. Velho, na moral, eu sei que o... que o Vaz é o Vaz e tudo mais, mas puta, mano, como eu curto o Joseph Sid, mano. E o cara usa o oclinho do Leo, né, mano, então já tem aquele carinho, ué, isso, dá mão, dá mãozinha, dá mãozinha, dá mãozinha. Cara, o André Baladão tem uma... tem um CD, assim, segurando assim, caraca, velho. Vambora, vambora, vambora. É... aqui são alguns dos testes de fé chamado aqui, né, com... ó, testes de fé pra gente poder pegar a metralhadora, teste de fé pra pegar o fuzil e o que que é aqui? Esconderijo do Vale. Vamos nesse aqui primeiro, que é de dificuldade nível 2, depois a gente vai subindo, subindo, até chegar aqui nesses caras, ó, que são de nível 4. Não, nós não vamos finalizar aqui nesse vídeo. Aqui, esse vídeo eu tô fazendo pra mostrar pra vocês como que funciona. Putz, eu não peguei a arma. E a gente vai fazer inteiro em live, tá, pessoal? Eu tô jogando no PC. Beleza. Eu tô jogando no PC, tá, pessoal? Usando o DualSense. E tá muito legal a resposta. Eu tô sentindo, ó, a pressão dos gatilhos, idêntico como se eu estivesse jogando num PlayStation 5. Conforme eu atiro, eu também sinto aqui, ó, a adaptação no controle. E isso é muito legal. É muito bacana você poder jogar no PC com o DualSense. E ter praticamente a mesma experiência, né, pelo menos no controle, como se estivesse jogando num PlayStation 5. Isso é muito bacana. Então, vamos lá, mano. Beleza. Pegamos penitência. Ô, louco! Nossa, velho. Da onde você surgiu, mano? Pera aí, pera aí. Caraca, velho. Pessoal, essa galera que a gente tá lutando contra aí... Nossa, ali, mano! Essa galera que a gente tá lutando contra... São os nossos seguidores, né? São os seguidores do Joseph Seed. Que, obviamente, estão ultra putaços com ele, né, mano? E com razão. Quem jogou o Far Cry 5 aí, tá ligado o que o cara fez, né? Então, vamos lá. Esconderijo. Bora. Não, mano. Bomba! Ai, mano. Isso aqui não. Isso aqui vai dropando pessoas, mano. Puta merda. Nossa, olha quantas pessoas dropou, mano. Morri, mano. Mano, dropou muita gente. Aí, ó. Não deu tempo, mano. Por que continua a falhar se eu não tivesse bem as mãos no futuro? Não precisaria fazer isso. Caraca, velho. Beleza. Vortemo. O esquema, galera, é igualzinho dos outros dois... Das outras duas DLCs. Apenas trocando agora pro Joseph Seed. Deixa eu ver, ó. Tem mais coisa pra liberar. Aumenta a vida. Penitência. Adicione o segundo encaixe, não. Quero isso aqui, velho. Algumas coisas a gente já pegou aqui. Livros, artefatos... Tá, mano. Vambora. A ideia é chegar naquele lugar onde a gente foi, mano. Mas exterminar aquele maluco que tá ali na porta... Ou melhor, a bola, né, que tá acima dele... Antes de qualquer coisa, mano. Porque ela dropa o pessoal. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá de novo, mano. Vamos lá de novo. Ó, tem um lance aqui pra pegar, ó. Que é a penitência. Que é com ela que a gente vai desbloqueando as habilidades permanentes. Nada. Vambora. Vamos lá, Cidão. Ó, a bola de energia nem deve tá ali, ó. Ela vai aparecer na hora que eu começar a enfrentar o maluco, mano. E não dá pra finalizar esse cara. Morre, mano. Morreu. Vai, 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 rápido. Puta merda. Já dropou a galera. Vai. Bom, pelo menos o maluco a gente detonou. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aê, deu bom, mano. Deu bom. Beleza, não tem arma por enquanto, mas deve ter melhoria. É, claro que tem. Isso aqui é bom que se a gente tiver mais que 500 de penitência, quando a gente morre, a gente não perde tudo. Tá? Mano, olha o céu, velho. Que bizarro. Galera, comenta aí, mano. Vocês estão jogando, vocês jogaram, né? Vocês que estão com Far Cry 6, vocês jogaram as missões anteriores, né? Com o Vaz, com o Pagamin, se jogou, o que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês, mano. Vocês vão jogar a do Joseph? É claro que vão, né, mano? Pô. O dobilão mais da hora. Me julguem. Eu gosto, mano. Sério mesmo, eu gosto do Joseph. Eu acho da hora. Ué, o que que tem aqui, mano? Tem alguma coisa pra mim? Oh! Ah! Equipar o poder, mano. Não, eu quero equipar. Põe aí, mano. Põe aí. Poder é um benefício passivo que aprimora as habilidades. Você perde todo o poder ao morrer. Isso é verdade. Pra obter o poder, beleza, beleza. Equipar o poder, tá. Beleza. Tamo com o poder. Ali embaixo deu pra ver ali o que eu perdi na hora. Nossa, o que eu fiz, mano. Pera aí. Eu tenho bomba. Eu joguei essa pedra. Agora eu lembrei, mano. Eu tenho bomba. Tô vacilando de não estar usando, saca? Eu tenho bomba. O que é isso? O que é isso? Puta, cachorro Cura, cura, cura Cura, cura Toda essa galera aqui, mano, ia entrar na treta, mano Beleza Mano, vamos lá Vocês são câncer se espalhando Não mais Agora chega Cura, cura Pô, no coco, velho Aquele maluco lá em cima, mano Eu precisava detonar ele, mano Aê Pô, no coco Beleza! Não, mano! Agora eu vi porque minha bomba não está explodindo. A bomba que eu tenho é de distração, mano. Ai, não, mano. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não, 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 não! Puta merda, mano! Coguinho não, mano. Cacete, mano. Ah! Acabou minha bala. Muito bem. Corre, pega e volta. Mano, que bizarro. Mano, que bizarro. No último tiro, mano, sério? Pronto Mano, a galera tá putaça, mano Espírito da puta, mentiroso Sai aí, manezão Eu sinto muito pelo que fiz a vocês Deu Boa Caraca, mano Tem que a gente não faz por uma arma melhor Uh Fuzil de precisão Aí, mano Cara Opa, tem poder Aonde tem poder? Aqui, poder Aumenta o vigor Mas quero Bora Agora eu preciso Vim pra cá, mano Eu preciso Vim pra cá Pra poder pegar uma arma nova E fazer alguma melhoria Cara Vem aqui Espingardinha Não dá, mano Espingardinha não, quer dizer Pistolinha não dá, cara Ô Aqueles cachorros, então Isso é louco, mano Cachorro zoado, velho Vambora Beleza Refletir E crescer Vamos Ô Orra, mano Isso aqui vai ajudar Meu amigo Aí, ó Agora a gente já tem As duas coisas, mano Troca rápido aqui Pá Mirou nos safados Prendeu a respiração Agora vai, mano Não era o que eu queria Mas Beleza Já Tá bom Aumenta a capacidade de portar A forte Não, não temos nada Aqui, vai Mano Mano Olha O toquezinho Da Da música Olha, mano Faz um barulho do caramba Mas funciona Não, Calil Fazendo errado Aê O problema é que faz um barulho do caramba também Não Porra, mano Sai daqui, ó Sai de um silenciadorzinho também Olha lá, mano Olha a galera Desgraceira, mano Mano Mano, ele faz muito barulho E chama o povo, cara Vocês viram? Puta, eu não acerto, mano Sai fora, mano Aqui Não, não Não, Calil Me fodi Mano, foda é isso O bagulho Já não gostei mais da arma, não Pô, ela faz um barulho terrível Chamou todo mundo Chamou todo mundo Caramba Chamou todo mundo Tá, beleza, manos É O que é isso aqui? Vamos ver o que é isso Ô, o que que foi? Quem que foi que fez isso? Nossa, velho Deve estar com muita raiva de mim mesmo Não é possível Aquela hora que eu ia falar pra vocês Vocês ouviram a musiquinha da trilha sonora Do Far Cry 5, mano Os acordes Eita, nossa Beleza Beleza E se Nossa, é muito zoado, né, cara Pô, Ubisoft Coloca um modo foto igual Do Assassin's, mano O atalho, tá ligado? Olha ele aí Brabo Brabo, brabo, brabo O que é aquilo? Vamos ver Eita, mano A gente foi Ah, pegamos um atalho Ah, é São os atalhos São os atalhos São os atalhos Vamos ver o que que é Entendo Isto É Bola Nossa, ali é outro desafio Por estar tão longe É de nível bem alto Certeza Mas vamos lá Não acredito Orra, mano Nossa, definitivamente Sou muito ruim, mano Nossa Será que eu jogo bem, hein? Será que eu jogo bem? Mulherada aqui me ama, velho Dificuldade 3, ok É, não dá pra usar isso aqui Aqui não, mano Vai, mano Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corre, vai para trás, isso. Nossa, mano, a mulherada é brava. Está quase, está quase. Oh, dropou dois aqui? É uma impressão minha. Nossa, dropou, mano. Olha lá o bagulho lá em cima, mano. Puta merda. Sério, mano, que apareceu um negócio daquele? Nossa, estou fodido, mano. Morri. Morri. Puta, mano. Aquela bola vai ficar... Nossa, velho. Boa. Quem mais? Falta um só, hein? Mais quem? Nossa, mó galera. O que era? Ae. Ô, louco! Achei que já tinha acabado. Toma! Isso aí. Ensina os outros a ser ruim, mas agora tá tudo bem, né, Joseph? Safado. Que arma que veio dessa? Escopeta! Aí, pô! Um monte de moeirada com escopeta faz sentido, né? A gente ganhava escopetinho. Uma ferramenta de purificação. É, mano. Brabo, brabo, brabo. Olha aí. Nossa! Nossa, dá um tranco no DualSense, velho. Caraca! Que arma braba. Muito bom, muito bom. Galera, e é isso aí. Esse aqui é uma pitadinha do que vocês vão ver na nossa live no dia do lançamento certinho, bonitinho, de Far Cry 6 com a DLC. Agora, colapso do Joseph Cid, tá? O vilão de Far Cry 5. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar. Comentem também se vocês vão jogar ou não, né? Mas já se preparem aí que se tudo der certo na próxima live que a gente for fazer, né? Pós o lançamento, né? Se eu não te engano, amanhã, depois das 11 horas? Não sei. Vou ver certinho com a Ubisoft e aviso vocês. Mas a gente vai estar fazendo, tá, pessoal? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?